E aí, ah, cronistas da rua tá em casa É, cronistas da rua Vem com nós então assim Da rua, da rua, da rua É, cronistas da rua, da rua Vem pra dominar Índio que vem atacar na terra do Takaka Canta e é pra cacá, chega de kkkk Nimo no tatatá, só deixa a mão no ar Ideia fiz a minha e ela vim repassar Índio que vem atacar na terra do Takaka Canta e é pra cacá, chega de kkkk Rimou no tatatá, só deixa a mão pro ar A ideia fiz a minha e ela vim repassar Quem vive de passado não entende o nosso momento Quem acha que MC se resume a um talento Esse aí tá lento e com calma vou acelerar Fala do movimento e pode se atropelar Não sabe o que falar, melhor ficar calado Não fala dos meus irmãos, dos parentes nem dos chegados Não sou advogado, na rima venho ser réu Honrando vou meu time, cumprindo vou meu papel Na rua não tá mel, não acredito em noel Vou defendendo que é mel, seja no inferno ou no céu O instinto é de fidel, prossigo na minha missão Se adaptando pelo tempo, espaço ou estação Sigo o camaleão, não é promessa Crie em meta é a mesma vontade Quando moleque na bicicleta Engato a marcha certa, bem pesado corre mais Enquanto a gente anda, uns querem correr pra trás Índio que vem atacar, na terra do tacacá Canta e é pra cagar, chega de cacá, cacá Rimou no tatatá, só deixa a mão pro ar A ideia fiz a minha e ela vim repassar Índio que vem atacar, na terra do tacacá Canta e é pra cacá, chega de cacá, cacá Rimou no tatatá, só deixa a mão pro ar A ideia fiz a minha e ela vim repassar A linha é voraz, correndo atrás Fugindo jamais, na rima sagaz A tempo rapaz, a tempo rapaz Não anda pra trás, não sou eficaz Na guerra ou na paz Tranquilo, vou flutuante Venho igual Davi, vim pra derrubar gigante Nesse instante, semelhante, sei que se identificou Lembra daquela língua famosa do falador Falou, não trabalhou, nesse espejo todo dia Dando tapa na costa, é o famoso abadia Meu passe no face, até pergunta como tá Pela frente é amigo, mas por trás quer te atrasar Me inspire em Itamar, naquela original Lembra daquela letra que fala do passamã Fiz meu mal, se deu mal, turra a sorte que eu tô pro bem Tu não sabe de onde eu vim, segura que agora vem Vem que vem, vem que vem, e vamo logo espalhar Mensagem é de Belém, que índio vem atacar Índio que vem atacar Na terra do tá cacá Canta e é pra cacá Chega de cacá cacá Índio que vem atacar Na terra do tá cacá Canta e é pra cacá Chega de cacá cacá Imunotototototototot, só deixa a mão pro olho Dei o vitamino e ela te repassar Ei, somos os cronistas da rua É, cronistas da rua Tá rua